Cara, é demais, né? Parece que a gente mora num brejo. Agora passou um caminhão pra fazer barulho também. Quando é caminhão, é aquelas motos... Cara, que meu sonho é que... Subir se fosse no céu. Que graça, que legal. Cara, parece que a gente mora num brejo, só que aqui de frente na nossa casa tem um campo de futebol, tem campo de... Futebol. Futebol e de areia de praia. Aí quando chove, né? Alaga, claro. Futebol e de areia de praia. É, areia de praia, foi o que eu falei. Pra que você fez? Futebol e de areia de praia. Por que tu falou areia de praia? É verdade. Dei mole agora agora. Mas não parece que a gente mora num brejo, cara? Acho que é o canto do sapo. Todo dia isso na cabeça. E ainda mais de ressaca. Weber. Aí, meu Deus, esse sapo aí não escovou o dente, não.